Aham, cara, é mentira do sopão Tá bom que o Raul não passa fome que nem os outros, né? Ele não cata os muitos, tá? Não cata nada Não tá catando não, velho Mas também, esses bichos aqui não é muito de dropar a luta que nem os outros, né? Hoje em dia, isso é bad, mas não deixa cair 200k em cada bichos? Eu acho que é mais alto, né? Eu acho que é mais alto, né? É que é mais alto, né? Ele é tão alto, né? Pega aí Pega aí Pai, amanhã é 8 horas, né, velho? Tem que sair online já No meu horário, 7 horas pra você Quem? Você Aham Uma rola Então os cara vai caçar 949 Pablin Agora sim O cara vai caçar Ah, tudo sabe também, foda-se Só tem eu na guild, né? E eu ligo, é E eu pior ainda Agora já manda mensagem Ah, eles foram lá pro HFF Eu vou aproveitar a deixa que eles meteram o pé da minha... Mano, quem que vai caçar, velho? HFF com EKED, velho Eu não mereço, não Vamos ver o que que o titio vai tá fazendo Eu gostei muito Muito obrigado A pautera é muito medrosa, mano Ele é de correr, velho Não tá movendo assim, foi Também me leva aqui, ó Não tem que...